Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar de uma plantinha linda uma planta suculenta, pendente, muito bonita, muito maravilhosa, que todos vocês gostam que é a Aptenia cordifolia. Se você não está identificando pelo nome, eu vou falar então o nome popular desta bonitinha que está aparecendo aí para vocês, que é a Rosinha do Sol. Olha que linda a minha aqui já está nesse vasinho, eu coloquei ontem nesse vasinho aqui de meia lua, de barro, e ela já está bem plantadinha aqui, bem adaptadinha, ela estava numa cuia redonda e hoje nós vamos falar dela, olha que linda já fiz um vídeo dela para vocês aí, só que era a variegata, né? Então hoje nós vamos falar dela então, deixa eu desencaixá-la daqui, deixa eu dar uma pausa que eu vou tirar ela daqui para mostrar para vocês Prontinho, aqui está ela. Ela que é uma planta suculenta, né? Uma planta perene, quer dizer que ela fica bonita todo ano, não é aquela planta que perde as suas folhas ou que passa por uma época que fica tristinha, que fica feinha, né? Planta perene significa que ela fica assim bonita, verdinha, com esse aspecto bastante saudável o ano todo e o que é muito legal é que ela produz flores também ao longo do ano. Como eu falei, ela estava em outro vaso, numa cuia e no local que ela estava, eu percebi que tinha algum bichinho que estava comendo, né? As pontinhas da minha plantinha, olha só, algumas folhinhas comidinhas por aqui, olha só. Então eu tirei ela daquele ambiente e coloquei, como vocês viram, ela nesse vazinho meia lua, né? Um vazinho de barro. Ai, que barulhinho ruim. Tem um furinho aqui, olha só. Então ela fica pendurada ali no local onde pega uma boa quantidade de luz solar, porém filtrada ali pelas minhas lindas, é, pela minha linda, né? Folhagem asa de anjo, que é a nossa begônia muito bonita, que já fiz um vídeo dela aí também. É um painel que fica aqui na loja, mas alguns vazinhos são meus, não é de venda, né? Então eu gosto de ter eles aqui juntinho de mim, porque assim fica mais fácil pra mim cuidar. A rosinha do sol, então, como eu falei, é uma planta suculenta, perene, que é bastante florífica. Ela produz bastante flores, eu vou colocar aí na imagem do vídeo, fotos pra vocês verem. As flores delas são lindas, tem bastante pétalas, parece um tufinho. Essa minha é vermelha e tem outras cores. Tem rosa, tem amarela, tem branca, tem roxa. E eu tenho essa daqui que é vermelha, bastante bonita. Como eu falei, eu já fiz o vídeo pra vocês que tem a variegata também, que tem assim as suas folhinhas, né? Com as listrinhas, as manchinhas brancas, que também são bastante bonitas. Eu ganhei, gente, um galinho bem pequenininho dessa planta. Essa planta foi ganhada aqui da minha vizinha e ela me deu uma mudinha, olha só. Deixa eu ver. Ontem eu fiz uma podinha aqui pra aumentar o meu vazinho. Então já vou até explicar pra vocês como é que faz as mudas. Eu fiz o corte, então, esse aqui, olha só. Este tronquinho tinha esta mudinha aqui e eu fiz o corte, olha só. De uma estaquinha, tá? E aí essa estaquinha a gente vem aqui e coloca ela na terra. Bem simples, enraiza muito rápido. Bem rápido mesmo, gente, o enraizamento dela. Então eu coloquei ontem, tá? E logo, logo ela vai enraizar. Então eu ganhei uma mudinha praticamente desse tamanho. Ganhei dois galinhos desse e virou isso daqui. Tava bem maior, muito bonito, mas eu sempre vou podando quando eu vejo que ela tá com as folhinhas secas, que ela não tá muito legal. Mas, é... E vou fazendo mudinhas também aqui pra mim, colocando na loja pra vender, né? Então agora que enchei o meu vazinho, ó, o vazinho já tá bem cheio, né? E também vou espetando. Eu faço isso que eu acabei de fazer, ó. Aqui eu senti que tem um espacinho no meu vaso que pode ser feito a muda. Então o que que eu fiz? Eu cortei ela ontem e simplesmente veio aqui, olha só, e coloco. O substrato, ela não é muito exigente com relação aos substratos, mas o ideal pra ela é... Porque ela é uma suculenta que gosta de um pouquinho mais de água, tá gente? Então vocês podem caprichar um pouquinho mais na rega dela. Então o ideal é que esse substrato aqui ele seja bem drenante mesmo, bem poroso, bem levinho, pra rapidamente a água escoar pelo buraquinho do dreno. Então você vai lá e só encaixa, você viu? Olha, eu só encaixei ela aqui e aqui já logo, logo ela vai emitir as raízes se fixar no solo e começar a crescer lindamente. Agora nós estamos na primavera, que é a época da estação do ano que ela mais flore. Então vocês podem se preparar que vai sair bastante florzinha aí na rosinha do sol de vocês. Normalmente nas floriculturas eles já vendem elas floridas, né? Porque as floriculturas tendem a vender as plantas de época. É diferente aqui da minha que é um gardenzinho, né? Uma coisa mais paisagística, onde a gente mesmo faz as mudinhas. Então qualquer época que você chegar aqui, se eu tiver a mudinha da rosinha de sol, não necessariamente ela vai estar florindo. Mas quando você vai nessas grandes floriculturas, eles procuram trazer as plantinhas que estão florindo na época, pras pessoas comprarem elas florindo. Então vocês já vão ver, né? Elas com flores. Muitas pessoas perguntam, a minha não está produzindo flores, por que será? Dá uma verificada aí numa adubação, né? Ela não é muito exigente com relação ao solo. Mas se o seu solo for muito empobrecido, ela não vai ter condições, né? De começar a florir. Então o que vocês têm que fazer? Procura dar uma balanceada aí. Eu gosto, como eu sempre falo pra vocês, essa daqui para a rosinha do sol é ótimo. O balanceado pra ela tá o 10-10-10, porque aí você vai cuidar da planta desde a raiz, a sua estrutura, né? Radicular, a sua estrutura aqui de folhas, de caule e também vai produzir flores. 10-10-10 é ótimo. Agora, se vocês quiserem também fazer uma fertilização com 4-14-8, também é uma boa pedida, porque o fertilizante rico em fósforo estimula a floração. Então comprem esses adubos, né? Que vendem em casas de gardens, né? De floriculturas que trabalham com esses tipos de produto, que vocês lá têm as recomendações do fabricante, pra vocês colocarem na medida certa, aonde dificilmente vocês vão errar e essa plantinha é bastante resistente e vai produzir bastante flores pra vocês. A minha sempre sai flor, tá sempre florindo, mas agora eu não sei se por conta desse bichinho que tava comendo ela, né? Eu não vi, eu tô aqui na loja, eu tô com uma situação aqui que tá aparecendo, alguns bichinhos estão comendo. Eu não sei se é lesma, não sei se é... eu ainda não percebi nada, né? Não vi que bichinho é esse. Tem que descobrir, porque ele tá começando a fazer um pequeno estrago aqui e eu preciso achá-lo. Mas então é uma planta bastante resistente, que produz bastante flores, gosta de um pouquinho mais de água, um solo bem drenado e um local que pegue luz solar. Ela é chamada rosinha de sol por este motivo também. Às vezes a falta de emissão de flores é por estar em um local inadequado, então procure oferecer uma boa quantidade de luz solar pra ela. De preferência a luz solar que também não venha queimar as folhinhas dela, por isso ela tem que tá bem ambientada, bem acostumadinha com a luz solar. Se você acabou de comprar, vai colocando elas aos poucos no sol pra que não venha queimar suas folhas. Ali vocês viram, tem sol, mas como já tem os galhos da Begona, a asa de anjo, que tá fazendo uma filtragem, né? Nessas folhas, então é aquele sol que ela pega aqueles raios bem difusos e que ela tá adorando, gente. Ela tá muito feliz ali nesse espacinho que eu procurei colocar pra ela e ela tá bem legal. Se a sua rosinha do sol tiver meio molinha, as florezinhas assim, as folhas, é muito assim, olha, dobrando, envergando com facilidade, você coloca a mão nela e sente que ela não tá com uma estrutura legal, verifica a quantidade de rega. Muita água, a gente faz ela ficar aborocochou também, tá? Porque provavelmente não tá com uma drenagem legal na terra, tá ficando acumulada na raiz e é perigoso vir aí o apodrecimento. E pouca água também faz com que ela fique chorona. Então, evidencie isso daí. Sempre tem um palitinho que aí você espeta na terra, né? Aqui esse vaso, ele é bem compridinho, tá vendo? Então, eu coloquei um dreno legal até aqui, mais ou menos, e o restante eu coloquei de terra. Não é legal? Sempre é bom vocês terem o dreno e também porque ele ajuda a não deixar essa terra muito compactada, sendo muita terra aqui embaixo com dificuldade pra secar o substrato. Então, às vezes, ele tá seco aqui em cima e tá bem umedecido aqui embaixo. E a raiz delas vem aqui, ó. Essa raiz aqui já tava saindo do vazinho. Então, ela é uma raiz que vai mesmo, ela vai procurando o solo. Então, espeta um palitinho compridinho que aí você vai ver se aqui embaixo ainda tá úmido ou se já tá seco, tá bom? O legal do vaso de barro é que ele ajuda a secar mais rapidamente. Então, com relação a isso, vocês também têm que ficar de olho que necessitam um pouco mais de rega. Outra coisa muito bacana de falar é que ela pode ser uma plantinha cultivada em solo também como cobertura, mas ela se prolifera muito rápido, ela se propaga muito rápido. Então, vocês têm que colocar num ambiente onde vocês vão controlar o crescimento dela. O legal é que vocês colocarem no jardim de vocês pra fazer aquele tapete florido, sabe? Bem bonito. Vocês usam limitadores. Eu vou colocar uma fotinho aqui embaixo pra você que não sabe o que é o limitador. O limitador serve, exatamente pra isso. Você limita o espaço onde você quer que a sua planta cresça, né? A gente coloca muito em gramados, né? E em forrações, como é o caso aqui da nossa linda rosinha do sol. Então, ela vai crescendo, vai ficando pendente e ela vai procurando o solo pra se enraizar. Por isso que ela vai ficando pendente. Ela vai atrás do solo, né? Muito bacana. É isso daí, gente. Vocês gostaram de saber um pouco mais da rosinha do sol, de seus cuidados, dessas maravilhosas flores que elas produzem. Se vocês gostaram, já sabem, né? Deixa um like aí pra fortalecer o canal. Compartilha. Quem é de vocês pode, por favor, compartilhar meu vídeo aí no grupo da família, no seu Facebook. Ajuda, gente. Ajuda o canal a crescer. Tem pouquíssimas visualizações. Isso deixa a gente um pouco entristecido, porque a gente passa uma informação tão bacana, né? Rica e cheia de conhecimento. E eu ficaria muito feliz, tá bom? Se vocês fizessem isso daí. Muito obrigada vocês que assistiram até aqui. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Vou me despedir de vocês. Eu sempre gosto de fazer uma panorâmica das florzinhas, das plantinhas que nós trazemos aqui no canal. Olha que linda. Um beijo pra vocês, gente. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.